Mas quais os piores alimentos que causam a barriga da menopausa? Eu penso que eu os citei recentemente de uma outra maneira. Quais os piores? Eu vou citar dois, rainha. Tem outros? Tem. É claro que tem. Mas esses dois, por que eu vou citar dois? Porque eu vou colocar dois em substituição. Você fala, mentora, então o que eu ponho no lugar? Carro-chefe, rainha. Você tem que anotar se você não virou essa chave. A farinha de trigo, carro-chefe. Por que, mentora? Porque ela foi modificada. A farinha foi modificada. A farinha que era lá dos antepassados não é mais a mesma farinha. Esse é um ponto. Aquele, sabe, o fofinho, gostosinho. Aquele que tem várias casas, aquela liga pra ter várias formas. Sabe, o bolo de noiva, vários andares. Pra ter todo esse movimento no glúten. É uma liga. O teu corpo reconhece? O meu corpo reconhece? O nosso corpo reconhece? É claro que não reconhece. Ele vai falar assim, ó, para com isso. Não me dá isso. Aí vem uma dorzinha. Aí vem outra dorzinha. Aí vem outro inchaço. Aí vem o intestino ruim. E você não se dá conta. Então, farinha de trigo, do dia a dia, você tem que tirar. Eu nem estou dizendo que esporadicamente você não pode comer. Eu como esporadicamente. Eu como. Eventualmente, sim. Mas no dia a dia, farinha de trigo, a mentora, como eu sei, você tem que ler rótulo. Aí deixa eu ver o que tem aqui nessa... Como você vai comer algo sem saber o que tem? Rótulo. Farinha de trigo. O pãozinho da padoca, aquele quentinho, gostosinho, é farinha de trigo. Sabe o pão francês? Pão francês é pãozinho. Então fecha a tua conta. Se você é a mentora, eu estou ótima, maravilhosa. E come, pra mim não faz mal. Ok. E aí você é um ponto fora da curva. Você é um ponto fora da curva. Que outro alimento? O leite de vaca. A farinha de trigo tem a proteína, que é inflamatória. E o leite de vaca tem três. Ele tem a caseína, tipo 1, que é inflamatória. Ele tem a beta-lactoglobulina, que nem tem no nosso leite. E ele ainda tem uma outra substância, que é a casomorfina. Que te cria dependência química. O glúten também tem a glútenomorfina. Eu lembro muito do meu professor de orto-molecular, o doutor Arthur Lemos. Eu fiz a minha pós com ele no Rio de Janeiro, Rainhas do Rio. Eu viajei muito pro Rio, porque eu queria fazer essa pós com ele. Então eu me deslocava pro Rio de Janeiro. E ele dizia que são os dependentes químicos. Quando você fala, mentora, eu não consigo me livrar. Amanhã eu vou abordar mais isso com você. Eu não consigo me livrar do pãozinho nem do glúten. Você tem uma dependência química. Então, essas substâncias que se comportam similar à morfina vão pro teu cérebro e você não consegue se livrar. E aí o que tá acontecendo com esses dois piores alimentos, eles estão, primeiro, afetando a tua flora intestinal, desequilibrando as tuas bactérias, causando inchaço, afetando a tua membrana intestinal, as moléculas entram, o teu corpo reage sistemicamente, e depois você não entende porque você tem tanto sintoma. Tanto sintoma. Depois você não entende porque você tá tomando tanto remédio. Depois você não entende porque você não tá bem. Por quê? Porque esses alimentos não fecham a conta como regra da raça humana para o dia a dia. Eu não estou dizendo que se eu não for numa offener aqui em São Paulo, eu vou falar, quero um caputino. O caputino vai vir com leite de vaca. Eu tenho essa neurose, ai não. Não tem neurose ainda. Não tem. O detalhe é a tolerância para o teu dia a dia. É isso que eu quero te trazer. A cada tanto, eu gosto de trazer, compartilhar a minha vivência. E eu falo isso para as alunas. Ah, a cada tanto você pode comer a pizza? Cara, você que vai escolher. Vai ver, eu quero, eu como a cada tanto. Se eu vou no lugar e tem um caputino, alguma coisa que tem leite, eu tomo. Mas eu não compro leite para a minha casa. Leite de vaca. E eu não levo pão de farinha de tribo para a minha casa. E como eu disse para vocês que eu tinha intestino ruim, eu toda manhã comia o pão integral, porque eu acreditava que era saudável, o leite desnatado. Ou ainda essa balela do leite sem lactose. O problema não é lactose. O problema é a proteína. Umas aqui, que estão me assistindo, toleram mais, outras toleram menos. Quanto pior você está e come esses alimentos, menor a tua tolerância, fica atenta. Então, hoje, você que está aqui nessa live, rainha, por favor, se você está acima do peso, com a barriga da menopausa, inchada, ainda tem outros sintomas que você fala, por que eu estou sofrendo tanto? Fica esperta, fica ligada e, por favor, saco preto. O que é o saco preto, mentora? Faz tempo que eu não falo no saco preto. O saco preto é aquele saco de lixo que você vai lá na tua dispensa, vê toda aquela comida que tem lá, a comida bandida, o amor bandida, e fala, vou jogar no saco preto. Você dá para aquela vizinha que é a mais chata do prédio. Tchau.